Então, seja bem-vindo de volta aqui às nossas aulas de grego da Escola Charles Spurgeon Online. Esse é o nosso segundo módulo e nós estamos na décima primeira aula aqui do nosso curso de grego. O que eu quero chamar a atenção hoje é que, depois de nós termos tratado sobre todas as formas verbais do modo indicativo, agora a gente vai tratar sobre um modo um pouco diferente, mas que diz muito sobre a língua grega, porque ele envolve tanto aquilo que a gente já aprendeu com os substantivos quanto aquilo que nós já aprendemos aqui com os verbos. Bom, nós estamos falando sobre os particípios e hoje a gente vai ter uma introdução a esses particípios para vermos como eles funcionam a princípio, para que depois a gente possa construir em cima desse entendimento. Além disso, nós vamos ver como ele funciona no português. O particípio do grego é uma forma verbal que nem sempre tem uma equivalência do grego para o português nas traduções. Então, geralmente a gente tem que fazer uma adaptação por conta dessa falta de uma equivalência. Então, a gente precisa entender um pouco como funciona em português, as semelhanças, para a gente poder entender bem. E, além disso, a gente vai falar sobre os usos desse particípio. A gente vai ver que ele não tem somente um uso, mas mais de um, e a gente vai explicar exatamente o que é isso. Hoje, especificamente, não temos vocabulário nem tradução, porque essa é uma apresentação um pouco mais concisa sobre os particípios. Nós não vamos ter para hoje, mas nas próximas aulas, certamente, nós continuaremos com o vocabulário e a tradução. Então, que Deus lhe abençoe para esta aula e até daqui um pouquinho. Vamos aqui, então, à introdução aos particípios, que faz parte, especificamente, do capítulo 26 do nosso livro-texto de William Mouse. Seguindo aqui sobre a nossa metodologia a partir do português, vamos tratar da seguinte forma. Não existe nada que possa ser comprovado. E eu tenho uma pergunta. A palavra em negrito acima parece um verbo ou um adjetivo? Não existe nada que possa ser comprovado. Bom, parece que é mais ou menos os dois, né? Vamos ver o seguinte, então, aqui. Tiririca tem um comportamento destacado no Congresso. Destacado parece um verbo ou possa ser, parece um adjetivo. Parece que aqui, na primeira frase, ser comprovado está mais para verbo, porque vem logo antes de um verbo auxiliar, então, poxa, ser comprovado parece mais um verbo. Mas aqui, o comportamento destacado parece mais um adjetivo, né? Então, a forma verbal desses verbos, né? Dessa ideia que a gente tem tratado, é o particípio. Então, exatamente por ele ter uma característica adjetival, o particípio no português é uma forma que nós chamamos de forma nominal, ou seja, é uma forma substantiva. Então, se você nunca entendeu por que nós temos as formas nominais dos verbos, é porque elas são formas substantivas, né? Nominal vem de nome, né? De substantivo. E assim também nós temos no português o infinitivo e o gerúndio. E assim a gente tem o particípio. Então, vamos tratar aqui como funcionaria, mais ou menos, algumas questões do participio grego relacionadas ao português. Então, vamos lá. Terminado o banquete, a tristeza tomará conta de alguns. Quando você vê essa frase, terminado o banquete, terminar a tristeza tomará conta de alguns, a ação em destaque, ou seja, terminado o banquete, a ação em destaque ocorre quando em relação à tristeza que tomará conta de alguns? Quando? Em que parte do tempo cronológico essa ação ocorre? Terminado o banquete, a tristeza tomará conta de alguns. Você diria que essa ação aqui ocorreu... Desculpe, a tristeza tomará conta de alguns. Ela aconteceu antes ou depois de terminado o banquete? Bom, pelo que você está vendo aí, terminado o banquete aconteceu antes e a tristeza tomará conta de alguns aconteceu depois do tempo cronológico, né? Então, com isso você vê a ideia de que a gente tem essa questão de tempo sobre o que acontece a partir do que a gente usa dentro do particípio. Vamos aqui mais uma vez. Calado num canto, ele nos observava atentamente. Já nesta frase, a ação em destaque ocorre quando, especificamente, em relação a ele nos observava atentamente. Vamos ver. Calado num canto acontece antes de ele nos observava atentamente, Acontece ao mesmo tempo ou acontece depois? Calado num canto, ele nos observava atentamente. Apesar de que esse verbo aqui está no passado, mas o foco aqui é em relação a esse, a essa ação aqui, quando esse aqui ocorre. Pelo jeito que você está vendo, ele acontece ao mesmo tempo, né? Vou colocar aqui simultaneamente, aqui no meio, aqui. São simultâneos, simultâneos, ok? Então, percebam que, embora nas duas frases o tempo cronológico dos particípios seja diferente, ou seja, aqui acontece antes e aqui acontece ao mesmo tempo, a forma permanece igual, é terminado e calado. Não muda aqui porque acontece no passado e aqui acontece ao mesmo tempo, no presente, em relação ao verbo inicial. Todos têm a mesma forma. Assim, o tempo cronológico do particípio só pode ser visto a partir da relação com o verbo principal da frase. Ou seja, quando você quiser determinar o tempo do particípio, não pense necessariamente em passado, presente e futuro dele, mas você precisa pensar em relação ao verbo principal. O particípio, ele só faz sentido se ele está relacionado a um verbo principal. No caso aqui, a tristeza tomará conta de alguns ou ele nos observava. Com isso, você tem o verbo principal. E é para esse verbo aqui, desculpe, esse verbo aqui que você vai ter que prestar atenção. Em relação a ele, você tem que olhar o particípio e entender qual é a relação de tempo dele para o outro. E assim, você tem a questão do particípio e a relação dele com o tempo do verbo principal. Próximo ponto aqui, sobre o gerúndio. Algo semelhante ocorre no gerúndio. Gritando muito alto, ele chamava pelo pai. A palavra destacada está modificando que palavra na frase. Gritando muito, ele chamava pelo pai. Quando você tem essa palavra aqui, ela está modificando, pelo que você está vendo, ela está modificando o verbo. Porque ele chamava pelo pai gritando, certo? Gritando. Então, gritando está relacionado especificamente à mudança de como esse verbo aqui acontece. Então, o verbo. E um elemento que fica próximo ao verbo modificando é chamado de advérbio. Ou seja, os advérbios, eles estão próximos dos verbos e eles modificam o verbo. Então, a ideia do advérbio é se eu corro e eu corro vagarosamente, e se vagarosamente modificou a ideia do correr, certo? Assim como o gritar, eu posso dizer que ele chamava pelo pai, mas eu estou dizendo, gritando muito, ele chamava pelo pai. Então, eu estou modificando o significado aqui. Eu estou atribuindo, eu estou aumentando o significado dessa frase. Enfim. E com relação ao tempo cronológico? Qual o tempo cronológico de gritando em relação a chamava pelo pai? Ele gritava primeiro e chamava depois? Ele gritou, ele chamou primeiro e gritou depois? Pois não. Na verdade, o que aconteceu aqui é simultâneo. Mas, ocorreu no passado. Chamava, está no passado. Gritando, está no gerúndio, seria o presente. Mas como assim? Bom, você tem que perceber com relação ao verbo principal. Ele acontece no passado, mas o verbo que está aqui no gerúndio, ele está modificando algo como se fosse no presente da ação que ocorreu no passado. Bom, essas duas formas nominais, gerúndio e particípio, são semelhantes em alguns aspectos ao particípio grego. Ou seja, essas relações que nós temos tratado aqui, essas funções, elas realmente parecem com o particípio grego. Não é que tudo é igual, mas muita coisa bem semelhante. E é a partir dessa semelhança que a gente vai tratar os nossos particípios do grego. Aqui vamos tratar outro aspecto que é semelhante ao do grego, certo? O português com relação ao seu substantivo. Então, vamos lá. Bom, o estudante de línguas é um ouvinte, mas também deve ser um falante. Na frase acima, estudante, ouvinte e falante são substantivos. Então, obviamente são substantivos. O estudante, o ouvinte, o falante, todos eles são substantivos. Mas há um verbo inserido no significado de cada um deles. Então, há um verbo aqui. Qual é o verbo que está inserido aqui no significado? Vamos chamar esse quadrado aqui de significado. Dentro dele, tem aquilo que nós vamos perceber aqui, que é esse verbo. É aquele que fala. O falante é aquele que fala. Então, esse verbo aqui, ele está inserido aqui em falante. Do mesmo jeito, aquele que estuda. O estudante, com isso, você tem um verbo inserido dentro desse substantivo. Do mesmo jeito, para ouvinte. Então, no particípio grego, nós também temos algo semelhante. Nós vamos ver que os particípios, eles são verbos formados em substantivos, ou substantivos formados em verbos, enfim. Mas o ponto é que há um substantivo, há uma forma, um significado, uma forma substantiva dentro do particípio. E é isso que a gente vê no português com relação a essas palavras aqui. Especificamente no grego, isso acontece com o particípio. Então, vamos aqui para um pouquinho do texto grego. Quero entrar em detalhes aqui sobre esse texto, mas especificamente sobre roides etuntes, seriam os que procuravam, né? Porque já morreram os que atentavam, ou os que procuravam. A palavra de Zetel tem a ideia de procurar, né? De atentar nesse sentido, contra a vida do menino. Então, roides etuntes, os que atentavam. Os que atentavam tem o verbo atentar, vamos dizer assim, desculpe aqui, atentar, que está inserido dentro desse substantivo. Assim funciona no grego. Isso aqui é um particípio, certo? Os que atentavam a gente vai tratar depois sobre, especificamente sobre como isso funciona. Então, esses verbos aqui, dikaios on, por causa aqui, sendo, né? Kai thelon, methelon, não querendo, certo? Infamar, né? Dei matissei. Mas o fato é que esses verbos aqui, thelon e on, não sendo e querendo, eles acontecem, como é que eu posso dizer, eles acontecem, mesmo que mais ou menos simultâneos, né? Porque, na verdade, ele, por conta, ele fazendo isso, resolveu deixá-la, mas, na verdade, eles acontecem relativamente no passado, né? Já que ele era, assim, justo, já que ele não queria infamar, então, o que foi que ele fez? Ele deixou secretamente. Então, você está vendo que o participio, ele está muito relacionado ao verbo principal. Toda vez que você for trabalhar com o participio, você tem que trabalhar com o verbo principal. O participio não é nada sem o verbo principal, certo? E é por isso que a gente tem que cuidar muito sobre essa questão para que entendamos melhor o participio. Então, aqui, literalmente, os procuradores, né? Dizer tuntes, os procuradores, os que procuravam. E aqui, também, os dois participios estão modificando o verbo, no caso, o verbo resolveu deixá-la, né? Eu enfatizei aqui o deixá-la, mas, especificamente, o resolveu deixá-la. Então, sobre o participio. O participio pode ser formado de qualquer verbo. Leon é formado de Leo. Pisteon é formado de Pisteo. Então, com isso, você vê que qualquer verbo pode formar um participio. E o participio, como a gente já falou, é uma forma mais ou menos substantiva, mais ou menos adjetiva. Leon é formado de Leo. Leo, você já conhece. É, eu destruo, eu solto. E Leon, então, é o seu participio. Do mesmo modo, Pisteo, eu creio. Pisteoan é o participio de Pisteoan. Então, o morfema do participio é On. O morfema é a menor unidade de significado na formação de uma palavra. Então, se você ouviu a palavra morfema aqui, é porque ela é uma partícula pequena, realmente, da língua, da gramática. Mas essa pequena partícula, no caso aqui, On, ela já me indica de que isso aqui é um participio. De que essa palavra aqui que eu estou vendo é um participio. Ela sozinha não tem significado. Mas dentro da palavra, ela tem significado. E ela, em si, já traz alguma ideia. A ideia de que isso é um participio. Então, por isso que isso é chamado de morfema. Então, morfema do participio, Ômega Ni, você já sabe. Pisteoan. E assim a gente vai prosseguir sobre alguns morfemas também. Aqui a gente vai mostrar que o participio tem dois usos, certo? Então, quais são os dois usos do participio? Primeiro, o participio adverbial. Ou seja, se ele é adverbial, a ação descrita pelos participios orienta-se para o verbo. Ou seja, modifica o verbo de alguma forma. João adormeceu estudando para sua prova final de grego. Então, o nosso estudando aqui, ele está modificando a palavra adormeceu. Não estou dizendo que estudando é um participio em português. Não é. É um verbo no gerúndio. Mas, eu já estou lhe adiantando que é mais ou menos assim que funciona o participio no grego. Certo? Então, com adormeceu estudando, estudando modifica a palavra adormeceu. Já o segundo uso do participio é o participio adjetival. A ação descrita pelo participio modifica um substantivo ou pronome. Então, João viu Catarina sentada ao lado da janela. Essa palavra aqui, sentada, ela modifica, no caso aqui, não um pronome, mas o substantivo, o substantivo Catarina. Com isso, você percebe que o participio adjetival é esse justamente, cuja ação ela se orienta, ela modifica um substantivo. O contexto, então, ele vai determinar se o participio é adverbial ou adjetival. Tudo vai depender do contexto. Como a gente perceber como isso vai funcionar, só o contexto vai dizer. Mas, você já sabe, conhece esses dois usos, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre eles agora. Primeiro, quero falar sobre o participio adverbial. O participio adverbial, primeiro, o seu tempo verbal. O participio presente, por exemplo, liontos, ele é formado da raiz do tempo de lio. Então, você tem li mais ômicron, mais o ni e o tau, mais o ômicron sigma. E, nesse caso aqui, o morfema do participio vai ser ni e tau. O nosso propósito dessa aula não é falar especificamente sobre morfologia. Isso a gente vai tratar nas próximas aulas. Mas, você já está percebendo aqui, sobre o seu tempo verbal, a gente está tratando aqui sobre o presente. A voz do participio. Bom, o participio pode ser ativo, médio, passivo ou depoente. Eu já tenho falado que o participio, ele é muito um verbo também. Apesar de ele ter características de substantivo, mas ele ainda é um verbo. E, sendo um verbo, ele tem voz. Pode ser ativo, médio, passivo ou depoente. Se o verbo é depoente, o seu participio correspondente será também depoente. Então, nós temos aqui alguns verbos. A cuontos, depantos, tu, laú, eipen, tois, macetais, ao tu. Então, eipen é um... Desculpe, eipen não. A cuontos é um... É um participio. No caso, aí, ouvindo, né? A ideia de que isso aqui é um participio ativo. E aqui você também tem... Desculpe, Eclesiastes 9.16 E a ideia aqui é ser ouvida, certo? No caso aqui, voz passiva. Irina e homenoi, petron, can, reisquia, episkiasse, tini, auton. É para que passando, Pedro, né? É homenoi... Desculpe aqui. É homenoi, passando, né? É homenoi vem de eromai, que é um verbo na voz passiva. Ele é um depoente. Então, passando, Pedro, pelo menos a sua sombra, né? Reisquia, passasse ou sobrepassasse por alguns deles. E, enfim, aqui nós temos a voz média. No caso, um depoente. E com isso você percebe que os participos adverbiais têm essas características, obviamente, de verbo. Suas... com voz e tudo isso. Próximo ponto aqui são os modificadores. Ele pode ter um objeto direto no acusativo, certo? Então, a aluna, depois de ter estudado grego, pensava que tinha morrido e ido para o céu. Então, quando você percebe aqui, ter estudado, você tem aqui um verbo no participio. Mas, você também tem um objeto direto, grego. Aqui é objeto direto. Então, o... O participio, desculpe, ele pode realmente transformar e trazer consigo, ter um objeto direto, um objeto indireto, enfim. Ele também pode ter locuções preposicionais, adjetivos, adverbios, etc. Por exemplo, no português, depois de ter estudado silenciosamente por longo tempo. Então, aqui nós temos uma locução, ter estudado silenciosamente e tal. Nós temos um advérbio. Finalmente, compreendi o paradigma. Então, silenciosamente é o advérbio. Por longo tempo é uma locução preposicional que ambos modificam o participio estudado. Além disso, nós também temos a forma de negação do adverbio, certo? Do participio adverbial, desculpe. E a negação U, ela é usada somente no modo indicativo. Então, todos aqueles verbos que nós já estudamos até agora, quando eles querem ser negados, a partícula utilizada é a partícula U. Porém, no participio não é uma fórmula, aliás, o participio não é uma forma indicativa, certo? Ele não é do modo indicativo. Então, a negação dos participios é feita por ME, ok? ME é uma forma de negação para os modos que não são indicativos. O significado é o mesmo. U e ME, ambos significam não. Agora, especificamente com relação ao participio adverbial, desculpe, adjetival. A concordância sobre ele é que, como adjetivo, o participio precisa concordar com o substantivo que modifica quanto ao caso número e gênero, certo? Então, lembre-se sempre que o participio tem essa característica de adjetivo e os adjetivos funcionam exatamente igual ao participio especificamente em relação à concordância. Então, por exemplo, o homem que está comendo o chocolate é meu irmão. Então, quando a gente tem essa frase, se essa frase estivesse no grego, né? Então, o que a gente teria? O homem é o sujeito. Então, o homem estaria no nominativo singular masculino, certo? O homem, singular, não são os homens, é masculino, é o homem e nominativo porque ele é o sujeito da frase. Chocolate, se você tiver aqui somente o chocolate, ele estaria em que caso se fosse no grego? Está comendo o chocolate. Então, ele é um objeto direto. No grego, objeto direto, você deve lembrar, é um acusativo singular masculino também. E no caso, se isso aqui estivesse no grego, aqui seria o participio. O que está comendo? Isso aqui seria o participio no grego. Quem é que está sendo modificado por que está comendo? O chocolate ou o homem? Bom, o homem que está comendo. Isso aqui está relacionado ao homem, certo? Então, com isso, esse nosso virtual participio aqui, ele estaria em que caso número de gênero? Exatamente, ele estaria no nominativo singular masculino. Por quê? Porque ele está modificando esse substantivo aqui. Então, ele vai concordar com ele em caso, gênero e número. E assim é que vai funcionar. Se você tem aqui, ele viu o homem que estava ensinando Koine. Se fosse em grego, nós não teríamos dificuldade em saber se ele viu o homem que estava ensinando Koine. Nós não teríamos dificuldade nem no português realmente de saber quem é que está ensinando Koine. Que no caso aqui é o homem, né? É o homem, né? É o homem, né? É o homem. Então, ele viu o homem que estava ensinando Koine, ou ele é que estava ensinando Koine quando viu o homem. Bom, isso é uma ambiguidade, né? Como a gente chama em português. Desculpa aqui, deixa eu me consertar. Uma ambiguidade. Ou seja, é uma forma que está trazendo dois significados que a gente não sabe exatamente e, pelo que a gente tem aqui, sem contexto, não dá para entender quem é que está ensinando o Koine. Bom, o participio não tem sujeito, mas como ele tem que concordar com a palavra que está modificando em caso, o número e o gênero, desculpe, torna-se fácil identificar quem está realizando a ação do participio. Ou seja, no grego, a gente não teria essa dificuldade porque ensinando Koine estaria relacionado e estaria concordando com ou ele ou o homem. Dependendo de o que ele estivesse modificando. Então, se ele viu o homem ensinando Koine, se quem estivesse ensinando fosse o homem, esse nosso participio aqui estaria no acusativo. Porque ele viu o homem, o homem é um objeto direto e ensinando Koine também estaria relacionado ao objeto direto. Portanto, estaria no acusativo. Mas, se por outro lado, quem estivesse ensinando Koine fosse ele, como é que nós faríamos então? Bom, ele ensinando Koine via o homem, esse nosso ensinando Koine aqui, esse nosso virtual participio, estaria então em que caso? Ele está modificando o sujeito. Bom, ao invés de mudar o acusativo, ele estaria no nome nativo. Porque ele estaria modificando o sujeito, portanto, ele estaria no nome nativo. Então, ensinando Koine também estaria no nome nativo. Se ficou um pouco complicado, difícil, a gente ainda tem esperança. As próximas aulas vão ser mais claras. E aqui foi só mesmo para que nós tivéssemos mais uma introdução sobre a ideia de como o participio funciona no grego. Então, espero que você tenha gostado daqui da nossa aula sobre os participios. Vamos dar uma retomada aqui para a gente lembrar o que foi que a gente aprendeu hoje. Primeiro, nós falamos sobre a introdução aos participios. Nós falamos que o participio, ele tem características verbais e adjetivais. Ele é um conjunto, assim, né? Do que a gente já aprendeu sobre os adjetivos, por exemplo. Então, ele tem caso, ele tem gênero, ele tem número. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem voz. Ele pode ser da voz ativa, da voz média. Ou seja, ele tem tempo verbal, ele pode ser do presente, ele pode ser do auristo, enfim. Então, ele é um misto de verbo com adjetivo. E essa é a beleza do participio, né? Então, com isso também a gente falou como funciona no português algumas questões. A gente viu, por exemplo, o participio, o próprio participio do português. Eu tenho estado com fome, por exemplo. Esse estado aí é um participio. A gente viu um pouco sobre isso. A gente viu também sobre o nosso gerúndio, certo? Que, às vezes, o participio vai ser traduzido como um gerúndio, né? E também nós falamos que dos substantivos formados de verbos. Por exemplo, falante, ou seja, aquele que fala. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem aprendido aqui sobre os participios. Nós também trabalhamos um pouco sobre a questão dos usos do participio. Falamos que ele tem um uso adverbial, ou seja, quando ele modifica, quando ele tem alguma função sobre um outro verbo. E também o uso adjetival, quando ele modifica um substantivo, um outro pronome, enfim. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre os participios. Nós continuaremos tratando sobre eles aqui durante algumas aulas. Espero que você siga conosco. Uma breve dica é se você não lembra das terminações verbais da primeira, segunda e terceira declinações, desculpe, não as terminações verbais, as terminações nominais, ou seja, dos substantivos. Se você não lembra dessas declinações, volte um pouco, tente relembrar, porque elas vão ser fundamentais para os nossos paradigmas aqui. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!